Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDs Eu, eu, eu Eu vivi, me entreguei Toda esse amor E você vem dizer Que não me quer mais Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Vou correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como se o No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora Que eu quase esqueci Lembro de nós sentados na calçada Lembro da gente Da tropa do SS Lembro Lembro nós dois no telefone Várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Tuas paixões me dividem Ou é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil esconder Não dá Não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Fala Júnior O Lourinho O Luquinha Luquinha do coqueiro Eu queria tanto ser teu namorado DJ Patrese Te dar flores Fica sempre ao teu lado Oh meu doce anjo Quero amar você Fecha os olhos Imagino o teu beijo Ah como eu quero Mata logo esse desejo Me dá uma chance Eu vou amar você Isso que eu sinto é amor Mostrou Para Luquinha Eu quero Do seu beijo Luquinhas o prefeito Do coqueiro Oh meu doce anjo Oh meu doce anjo Te dar meu amor Oh meu doce anjo No duzentos e quarenta Já tá tudo no automático Vem com o DJ Patrese Que o balito autorizado Toma, toma Toma caqueado Toma, toma Toma caqueado Vai tremendo Vai gingando Vai gingando Vai tremendo Tô no baile Tome o grau E eu não tô nem vendo Tremendo 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 Justo Patrese Aniversário do Jorge E o motora Tá de esconde né Tipo Trava aqui do nosso lado direito Tome 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 O baile tá pressão O baile tá pressão Agora os cara doido Tão doidão e boladão O baile tá pressão O baile tá pressão Agora o Leonandos Lumildes Tome 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 Ele é a sua primeira dama Boladão Tá doidão Boladão Tá doidão Boladão Tá doidão Boladão No baile do Patrese A galera Enlouquece E o Patrese É pressão Tome Patrese Bora Kleber Tremendo Galera daquina do isque né É o garavizão É o garavizão Eu te fell Tá dominando Tudo que não gosta Fica vendo O baile tá pressão Agora fique sabendo Se tu tento vai tomar Vai tomar Vai tomar Se tu tento vai tomar Vai tomar Vai Tchururururu Tchurururu Tchurururu Tchururururu Tchurururu 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 Vê 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 E piranha que ataria Safada... Kunga Kunga Kunga, Kunga Kunga 맛 nãoannerせて É o caqueado dos caras doidos Pra lá, pra cá, pra lá Pra cá, não para de dançar Não para de dançar Joga o ombro pra frente Joga o ombro pro lado Joga o ombro pra frente Joga o ombro pro lado Sós amanhecido fazendo caqueado Sós amanhecido fazendo caqueado É ROCK BEBÉ! Bota palma na mão no som Empina com o Henrique Pesso Bota palma na mão no som Empina com o Henrique Pesso Para RP! Para Rodrigo! E aí Copiche! Joga o ombro pra frente Joga o ombro pra frente Bota pra cima E na tela do animal Depose meu parceiro brindo Na tela do animal Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar E agora? Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão Provinha, tu sobe e desce Que cabunda no calcanhar Provinha, tu sobe e desce Que cabunda no calcanhar E aí Celo Geragê? E aí Fabinho Ferrari? Vamos lá! Caga por menino do par E na tabela o crime é assim Igual o paredão Começou por com cima Os piti vão pra 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 cima Vai, fogo! Vai, fogo! E agora? E o barulho tá doentão Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Mas o caqueado Lá vem o viadinho Lá vem o viadinho Lá vem o viadinho Lá vem o viadinho Os piti vão na pista Olha os piti vão na pista Olha os pitbull na pista, pega essa cachorra Elas tão chegando, caqueada, eu vou mandando Elas tão chegando, caqueada, eu vou mandando Aguenta, doente E agora Seleção Brasileira Conga, 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 conga Bota a palma da mão no chão e pina a mão de pele Bota pra cima, bora! E deixa o meu abraço também, parceiro André da CB O Bel dos Arrepiados, Ronyan O Tubarão, Will Gonçalves E no ataque tá ele Chega o Campelo Os Arrepiados em peso hoje A bala vai colher A bala vai colher O amigo Sidney Ele é a primeira dama A Flávia A tropa do A.S. A bala vai colher É caqueado É no ginado, bora! Se tiver parado, vai pegar um, tá ligado? Se tiver parado, vai pegar um, tá ligado? É o DJ em Cauã, tá ligado? Tchaca, tchaca, na butaca Tchaca, tchaca, na butaca Tchaca, tchaca, na butaca Tchaca, tchaca, na butaca Muita onda, muita onda, muita onda Bota, bota a mão no barco Tira a mão do rugo, barro Bota a mão no barco, barro Tira a mão Bota a palma, dá a mão no chão Empina a pôr de PMT Bota a palma, dá a mão no chão É a nossa domingueira no ponte, é o DJ! Se tiver tanto fuma na conha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um A.E. Que A.E.? Se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Se for da porra toda Eu vou tacar em toda você E se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Com o DJ Patrese Eu não quero agonia Foda a putaria, vai! A dores com essa putaria É só a putaria É só a putaria E hoje é aniversário do Skill! Parabéns Skill! É de cidade, pode, pode! Uma putaria, uma putaria Não faz sempre uma putaria Uma putaria, uma putaria Vivendo na putaria Já é tudo na conta do Skill, é? Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Vai amor, vem amor Bota amor e empurra a mão Vai amor, vem amor Bota amor e empurra a mão Levaram a muleca do irmão Levaram a muleca do irmão Levaram a muleca do irmão Levaram, 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 levaram Toma no patinão E toma no patinão Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Só pra crescer Se for madrinha eu faço mal 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 CK3 amiga É bora Rodrigão CK3 Rodrigo RIP É muito caquiado, vai! Hoje, 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 hoje Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Doida pra fazer hoje E a Jessica Silva E o meu parceiro O Pablo Escobar E a todos os galera Também da TJ2000 Invadindo pro Jô! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Bota tremendo, vai! Esquece! Dona Elô tá na área hoje Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu com o lapô Seja diferente E o nosso presidente é bem da tropa do S Fala Bruninho Bruninho da Discord, né? Só o batidão desguiado! Estou pensando em ti, mas você não está aqui Me dá pra cima do amor Faça o que preciso for, até te peço por favor Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar O Patreze tá mil grau, com ele não tem frescura Estou com o rock doido que hoje tem Loucura, 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 loucura Que carinho ou compressão? Decidi de uma vez Com quem vai ficar, pois eu moro Patreze Toma a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Só mesmo Passa e vou Larga a tela A titraia é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você peça a duvidar Me deixa maluca DJ Patreze E aí, Kleber Da quinta do whisky O homem tá na área Pra te esperar Então se decidi logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Bora, medinho Pelo amor de Deus Me fale Bora lá, vem Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te isar 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 Derty ofícia Vem loco é de bala Maluca de bala Maluca de bala Maluca de bala Menina Sai peca Vem cá Vem cá Vem cá Tem um belang E por que a malcriada vai tomar passar de pau Para, 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 para E hoje é a volta da Maia, né? Explodi meu roubo Juntamente com a Pátria, Jair Ai, 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 ai Se for um pesadelo, me incorde Não aguento mais esse terror E me amei achar que vai embora E não tá nem aí porque Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Que acabou não calcanhar Mãe vinheta, sobe e desce Que acabou não calcanhar Droga, 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 droga Põe o menino do Pará Droga, 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 droga Põe o menino do Pará Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Ai, que isso? Já não sei o que eu faço Se brigar, os pits vão pegar Se brigar, os pits vão pegar Bora, pit pega, pega, pit pega Bora, pit pega, 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 pega Os pitbull já tão mil graus Sem colheridão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock doido com as piriquita do set Eu sou o goleiro com power Eu sou o goleiro com power Pega, pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Pega, 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 pitbull Ai, 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 ai Ai, 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 ai A sona xerequimim, tarrando devagarzinho A sona xerequimim, tarrando devagarzinho Quando o baile tá tocando, o vagabundo quer dançar Quando o baile tá tocando, o vagabundo quer dançar Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Eu só no pique, ai, ai, ai Eu gosto assim, a lortradinha Agora, Brasil, ficou filé Joga a luz aí, joga a luz Minha Lumia Joga a luz aí, joga a luz E deixa o mano abraço também, não consegui passar o biscoito Lá do Galmar aqui com a gente, obrigado viu, Brony Isso é ponte show a domingueira Dani Crocodilo Aqui é o bicho bom, Crocodilo Amor em minha vida foi sinônimo de errar Paguei o preço tão caro só por me entregar Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite Entre os presentes que agora me confundem Faz meu mundo girar faz me apaixonar Vou te amar sem medo Medo de errar Um mais um nem sempre é dois Inato e inaticado Vou me entregar Meu patrão Ademar Gonçalves Meu coração Nem dá pensar que tudo é bom Manu Batido Clobicho Pó O Pão Crocodilo Vem me amar, vem dançar Agora Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tão noite de amor Você me deixou de um jeito que não dá pra Pega, deu um branco, mano Assim dá demais Assim dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim E agora vai Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Bora filé Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você É o homem do baile O tudão do pará Marcante, o marcante Me abrace forte Não diga que eu fiz E aí, Blake, hein? De joelhos peço Só Blake hoje, pô Tentou parar o tempo Tentou parar o tempo Agora de um síndio Desarrepiados Gosta o bebezão, olha Quando ele gosta E agora vai Quantas vezes O Gonçalves Bora garoto Celo GNG É o velhinho do animal Tentou mais de você Né, Fabílio? Abre coração Princesa Adversário do skill Hoje a dona Pâmela Preparou uma surpresa Pra ele Bora skill Prepara, prepara Me vai, me vai O tudão do pará 10 carros guardados Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar Um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra E aí? Com essa guerra Para de graça Nó que fechou o quadrado É o criminal creme Que tu fazia Vai, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro Outro alemão Caiu no chão Que nordeste Esquece O bezerra tá viajando Nessa música no carro lá, né? Deixa eu fazer uma pergunta Então, patrinho É o que deixa furado E para de fazer música de amor Só que deixa meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo é falar Se o pai, ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Seu pé no chão Eu sempre lembro Né, Danilo? Deixa eu fazer meu guia Cabelo enrolado Quedo no peito Tem mulher que não depende de homem Problema delas O brilho das que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Deixa eu liga aí, ó E aí o Alô Ficacho Põe na fita da TF E ataque com a gente Vamos lá Vamos lá Bora, Pablo Escobar Garoto Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá torto Te diga, vai O salve A salta só Espumando o cap Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento Não se encontra por aqui Quer os amiguinhos Que tá de PT Se não tiver Digo aquela Nem olha pra você E agora Entrei pra boca E agora eu tô de peça De mel Tô comendo várias tchecas E ela maeta Demais Não me queria E agora Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Me deixa pra abraçar Menos e parceiro Henrique O Henrique do Camarão E o seu parceiro Pila Neves Alô Estepunha Cara de braba Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela suta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito E é pra dançar E é pra dançar Baile da penha Sempre lotado Todo sabadão Eu tenho que partir E os amigos Sempre curtindo Dinheiro no bolso E time é assim Eu vou pro baile da ganho Ah Te vejo no baile Já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar Senta filha vai Toma 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 Eu vou pro baile da Colômbia Baile da Colômbia Porque eu quero putaria E agora? Lá começa de noite E só termina de dia Colômbia Baile da Colômbia Pau na tcheca Na tchequinha Bota tudo na novinha Pau na tcheca Na tchequinha Bota tudo na novinha Coisas da vida Minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade E eu tá capi Vai dançando Vai Ela gosta dessa putaria Liga todo dia Pra querer jogar papim Fala caçom gordo Bora pra cima Safada é desculpa Dada nada Pra poder sentar pra mim Vai senta Vai senta Vai sentando Outra vez Vem sentando Outra vez Vou ter que pagar E o mate é vontade Da minha Vou ter que pagar Te chamei aqui Pra te falar que Nosso relacionamento Terminou Viajei e vi Depois percebi Que a verdade Me acabou Foi até bom Te encontrar Mas é a putaria Que eu amo E disso eu nunca Bora Felipe Bonanza Se quiser Queimar um balão Balão É só me chamar No privado Quem tá solteiro aí Dá o grito Quem vai amanhecer Com o crocodilo Faz barulho E quem tá esperando A pipoquinha aí Cadê o grito Das sinceras O grito Das gostosas Só não pode mentir agora Cadê o grito Das virgens Papai do céu Tá vendo Cheiro de perfume Bom Cheiro de marala Boa E agora Agora Para as malandras Jogando Os amigos Faturando Os amigos Faturando Os amigos Senta Senta Vem Vem Felipe Bonanza Vem Valendo Bola Vem Valeu Esquil Valeu Esquil Vem E tá no berço hoje, meu parceiro Esquil O bagulho tá doido, Esquil Cadê a Pamela, cadê a Pamela? Rock é pesado, ô Quer escutar a música boa, vai aonde? Youtube, não tem jeito Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Garçom gordo Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai E pina, mulherada E quebra esse quadril E pina essa bundinha E quebra, e quebra, e quebra Agora, vai Deixo você louca de vontade Pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe E aí, Léo Leonardo Oliveira Vamos lá pro carro O homem tá na área Dentro do carro Vai ter putaria Hoje vai ter mesmo, pai Dentro do carro Hoje vai ter putaria Agora senta, pai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Chime os pressões Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Aê Quem tá com o copo Levanta o copo aí Quem tá com o copo Levanta o copo aí E aí Na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha E curtir esse bailão Oh, safada Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oh, safada Novinha, tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Agora vai Joga, 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 joga Danadinha pro menino do Pará Joga danadinha pro menino do Pará Sou no funk, vai Ninha, tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar DJ, pra trás, hein Vai, 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 vai Joga, joga DJ, Marlo Beats Joga por menino do Pará O DJ, tu joga O patrão, tu joga Os criatos joga Joga, 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 joga Joga danadinha pro menino do Pará Mano Zéfi, mano Zéfi Eu quero ousadinha Cansei dos cento e cinquenta Vou dançar no cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando É ponte, meu irmão Pro Zaf danço gostosa Pro índio jogo bumbum Pro Zaf danço gostosa Pro índio jogo bumbum Ai, ai, ai E aí, Dunga Dunga do 40 Ele é a primeira dama Desde te sentadinha Tá aqui, ó Ai, ai, ai Colega quer sentar Pois envolvido Pro tá no baile Desde te quica Atrapado O novinha do Tiquito É seu fim São Paulo Eu queria ser uma abelha Pra pousar, 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 pousar Pousar na tua Vai, 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 vai Na faixa de casa Some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Na décima pista Pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê Seixenta bolado Perfume portado Pistola no pão Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Adrino Parque Bora Parque, bora Parque, bora Parque Bora pra cima Empresária Carla também tá no camarote Bora Carla, bora Parque Pra cima Diretoria tá de pé Aí, mano, é Olha a revolta Do moleque sofredor Toca tudo, papai Gratidão, meu amigo Skill, meu irmão Ele deu 300 conto pro Patrese 300 conto pro Marubit E um combo de uísque, meu irmão Eu adoro Eu me amarro Aniversário bom é assim Esse que é o brinde Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Não sei quando com o Felipe Lopes Chama a Taísa Felipe Bonanza Faz coragem de quatro Faz coragem de quatro Faz coragem, faz coragem Faz coragem de quatro Faz coragem de quatro Não faz Faz coragem de quatro Chama a Thalia Chama a Thalia Desce 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 Vai descendo Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Eu vou pra cachorrada Eu vou pra cachorrada O que? O que? Eu quero Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar Não tem preconceito O baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto Quem tem amigo Veado Baile lotadão Geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita Quem tem amigo A galinha E a boutique Marilene Alves Tá comigo também Bora bebezão Vodka O água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais Dois Dois Três Quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Já Já deu o jogo Lá vem o melô do velhinho Esse é o pique do biel Vem Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Quer vir pra minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, para Arranho minhas costas Quando eu passei Com a minha tropa Desino suporte No bolso Com várias notas Emoji babando Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Ai, pinto Fala pra mim Ai, celo Ai, pinto Maciçado Trajado Lá, lá No peito Que elas gostam Sabe que a trava É uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez Agora Que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, celo Ai, parque Fami Ai, celo Ai, celo Samangara DJ Patreze Pega as tuas coisas E vem embora Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha a luz Às vezes tropeçou Bora ronchar Obrigado, meu irmãozinho O Sujo O Sujo O Sujo da TV O Dio Gansato Caindo E o Camandante Leonan E a Dona Heloísa, né A noite Nós dois somos humanos E a Dona Heloísa, né E a Dona Heloísa, né E a Dona Heloísa, né Eu tô falando Quero que tudo De nossas mãos No mesmo volante Em direção Minha namorada Se o namorado tá me ameaçando Se tu mata o Fabrinho Ferrari do coração Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa O que você me beija em Uma sequência que meu patrão Demagosha Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Like esse cara Agora pra ficar comigo Deixo ela pra viver Junto contigo Contigo Damás pra dividir o grande amor Da minha vida E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada E a Regiane A mulher do prefeito Júnior Pirata do 40 E os filhos da cabanagem O que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez Amor Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um choque Olha quem tá na área Meu parceiro patrocinador Esqueceu Meu parceiro Gilson Lanches Ação na manhã na retaguarda do animal Foi me perdendo entre os dedos Bora Gilson Me transformou Cara que comando o Gilson Lanches Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Fecha sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Windows Brothers Sucesso em todo o Brasil Não vá Meu amor Não vá Patrese Eu te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Joga uma luz aí, Brasil Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso E aí? Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Cinco da manhã ao dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Meus parabéns Felicidades É o baile Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Machuca com o Pix Jogo com novela Meu futebol Com cem mil rosas Amarese Fico a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Bora Tavinho E a galera do Bar do Pão Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar DJ Patrese É o nome da emoção Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Aquecer pro chão E se você partir Se troco por uma bagunha Eu vou falar pra vocês Me deu uma aminete Que ex Eu tenho uma ex E o nosso grande amigo Nosso parceiro O cara que tá estourado O cara que tá estourado no internet O nosso blog Com mais de 5 milhões Se lincolores Se seguidores Ceará Por que você adulta na área É do leitinho Senta por tirão E depois senta por lunes O tigrinho vai te pegar 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 Nossa é a DJ Beauty Produzindo o seu som E na favela o clima é assim Ligou o paredão Começou o produzinho Taradas do baile Jogando em mim Taradas do baile Jogando em mim Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Alô, velho! Calma, amor Calma, bebê Calma, calma, amor Bora, bebê Antes de eu te empurrar Menina Marlene Eu te empurrar Ó o visto no camarote do animal, né? Ai, ai, que mina bebeça Como tá tudo na checa Ela chega a piscar quando eu passo Ela vê mamar não sei parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem E aí, Nanã? Igual ela eu acho O Deves também Amejamos pra ação Estou aqui, ó Trava xeréca do pau Trava xeréca do pau E o nosso digital influencer O homem tá estourado também Fala, Blake! E aí, meu parceiro Anderson O homem do floresta tá aqui com a gente Bora aí, Anderson! Bora aí, Anderson! Bora, Ninhõsinho! Ninhõsinho desrepiado! Toma, Toma! No meio de idas e vidas Se quiser voltar Tu pode voltar à vida, tatuada, silicone na raba Não coma, não mexe com o México, linda grita Grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca a sua brisa, menina E tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu toco o Alfa nessa porra e nossa porra Porra, 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 porra Bora pro Rock, doido! Láviroque! Bora, meu animal! Bora, meu crecodilo! Bora pra cima! Já na hora! Em nome de Ria Boutique É a Duke Gold O patinho mais famoso do Brasil Do meu parceiro empresário Anderson Fechado sempre aqui com o baile do Patrese Com o crocodilo É a Ria Boutique É a Duke Gold Patrocinado oficial Ricardo Gidores É o homem do gás do baile Do croque também Ricardo Gidores Tá na hora! O homem do baile está estourado em todo o planeta Todo o planeta E ele chegou 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 Patrese 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 Ou melhor DJ Patrese Olha 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 Te prepara Porque o croco Vai te pegar E aí DJ Patrese Como é que tá tudo por aí? Tá tudo tranquilo É ponte papai Vamos! Arrebenta Moleque doido Pressão nessa galera Ei Te liga Pega a visão O croco Tá grandão E é o novo crocodilo Crocodilo Ô bicho bom Bicho bom É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você tudo é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mas a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lada a lado se ganhar Pra te apoiar Se perder Valor do amor Entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Agora! Porra que doido Vai começar Porra que doido Vai começar Vai começar Vai começar Porra que doido Vai começar Vai começar Vai-Fogo Vai-Fogo Tremendo, 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 tremendo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão E agora papai? Levaram a moleca do irmão E que? O que? E que? É o seu dia? Só quem tá feliz, só quem tá solteiro Joga pra cima, joga pra cima Bota a palma da palma do chão e pina a dor e tremendo Bala vai comer Bala vai comer Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pegou o toro Pegou o toro Pega fogo E pega fogo E pega fogo Vai e vai Três, dois, um Agora Joga pra cima Pega o caqueado No gingado Caqueado Um Dois Três Vai no caqueado Bota no gingado Vai no caqueado Bota no gingado Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E quebra E quebra E dança Vai, 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 vai Um, dois, três, agora Tomará que ele te leve pra viajar Essa pegadinha aí, pai Toma! Que faça amor contigo no banco de trás do carro O gosto é assim! Naquele restaurante, caro Hum, o gosto é assim, amostradinho E aí? Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Como amigo Hoje é aniversário do Esquinho, papai! Alô, Esquinho! Pra cima, pra cima, pra cima! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal Agora, papai, bora pra cima! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal É dentada! Dentada, 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 dentada As novinhas passam pra Dália dentada no ponte Mal, toquinha do animal, toquinha do animal Dália dentada, dentada, dentada E aí, Ceará, boxe ou não? A novinha passa, vamos lá! Tá pegando mais nada Tá muito louco Tu tá diferente A novinha alisando a cabeça do bloco e o bloco Suave, todo sorriso Dá de crocodila, dá de crocodila, dá de crocodila Pra lá, pra cá, vem! Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Batman, olha o Super Mario A novinha alisando a palavra 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 Vem viadinho, ensina essa dancinha Tomando caqueado É batidão, vem! É o fio dental, Ivan Vai, 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 vai Estou dividido Uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Eu te juro não deu Melô do Meguinho Você me enganou, me deixou triste Eu te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu E a de 20 Acabou Toma na partida, bora virando 3, 2, 1 Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Eu sei que agora quer voltar para mim Vem, Filé Eu não sei se ainda sinto mesmo por ti E agora eu mudei, não sei se te quero Adriano Parque, empresária Carla Galera comigo, aniversário do Skill hoje Então toma E aí, bola 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 GDK E agora? E hoje eu já me sei Se eu já penso em mim Tão aqui Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É faqueado, faqueado Não para, não para mais Não chama, 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 chama Bora de novo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram E aí, Léo Leonardo Oliveira comigo Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Minha mãe tá me procurando Pergunto onde cê tá Minha mãe tá me procurando Pergunto onde cê tá Perdo perdido com os criados Cruzeiro do Neymar A DJ Kawara, tá ligado? A piranha do banheiro Adoro um vaqueiro E aí, aí, aí Eu sou a piranha do banheiro 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 E aí, 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 aí Eu sou a piranha do banheiro E aí, 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 aí Eu sou a piranha do banheiro Obrigado.